Esse Rick e essa fátia vale ouro Wesley Gonçalves, a carne e tripe de Ela brotou no setor Pra ficar comigo E o coração dela Estilo de bandido A sobrancelha dois Tu tá com o seu sabor E o cara que eu tô E o cara que eu tô E o cara que eu tô Então agita, agita Manda lá que quem não espia Sua bunda abradia Tô se ela vai sempre Tipo o caco gozo Com o caco gozo Bota nessa pete O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?